E no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês uma manifestação de energia com os quatro elementos da natureza. Super poderoso! Olá bruxarada, tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal de magia e de bruxaria. Se você chegou até aqui, por acaso não foi, já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho pra receber todas as notificações e segue a bruxa aqui, lá no meu Instagram, Velha Arte da Bruxaria. E pra você que quer uma consulta comigo, tem o WhatsApp aqui da Velha Arte da Bruxaria, então pode chamar. Gente, o curso Magia Ecatina, eu tenho que falar, toda vez eu tenho que falar, sucesso, sucesso mesmo. Muito obrigada pelos feedbacks, agradeço pelo suporte, pelo carinho. Pra você que ainda não assistiu, corre lá, que ainda tá na promoção, o link tá aqui embaixo. Magia Ecatina, o curso completo pra você trabalhar com Hecate de forma simples e eficaz. Os rituais são fantásticos, tem a parte de arquétipo com os epítetos, consagrações, festivais, enfim, muita coisa nesse curso completinho pra você, então corre e dá uma olhadinha. Gente, hoje eu vou passar pra vocês uma limpeza, uma ativação, uma manifestação de energia com os quatro elementos da natureza. Super importante pra nós, né? E segue também como um exercício pra gente visualizar e saber manifestar energia também nos nossos outros rituais, na nossa prática mágica. A gente vai aprendendo e se aperfeiçoando cada vez mais, porque quanto mais a gente se aperfeiçoar na parte de manifestar energia, maiores serão os nossos resultados, né? Mais rápido também eles se concretizam sem sombra de dúvidas, porque magia é manifestação. Então a gente precisa canalizar e visualizar. É super simples, então vou passar pra vocês. Vem comigo. Muito bem, bruxinho. O seguinte, eu tenho aqui, olha, no meu altar, eu montei um altarzinho, e coloquei os quatro elementos da natureza. Então eu tenho uma vela, representando o elemento fogo, eu tenho um cristal, representando a terra, pode ser alguma outra pedra, ou até um potinho de sal. Eu tenho uma taça com água, representando o elemental água, e o incenso, representando o elemento ar, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou manifestar a energia. Primeira coisa, eu vou fazer os meus pedidos, certo? Eu quero fazer um pedido pra prosperar em todos os aspectos, ou pra limpeza espiritual. Então eu vou utilizar aqui os elementais e fazendo um ritual também como um exercício. Esse rito acaba sendo um exercício mágico pra gente aumentar o nosso poder na meditação, na visualização, e assim conseguindo manifestar energia. Não só com eles, mas com as outras deidades também na hora do nosso rito. Então aqui eu vou fazer pra limpeza com o elemento terra. Então eu vou pegar o elemento terra, o legal é fazer sempre com as duas mãos, tá? Então você vai o que? Você vai sentir esse elemento, esse elemental. Então você vai fechar os olhos, façam isso sentado no chão, coloca os quatro elementos ao seu redor, ou monta um altarzinho, senta próximo assim, ó, e pega um por um sem pressa, sem ser interrompido por nada. Desliga o celular, desliga tudo, coloquem uma música de fundo também, porque você vai usar o método de meditação, é onde você vai se exercitar pra manifestar energia e consequentemente também fazer uma purificação, fazer um pedido aí pro elemento terra. Então você tá agregando duas coisas aí, você agrega o seu ritual, o exercício também pra manifestar energia. Então eu vou pegar a pedra, vou sentir a textura da minha pedra, vou mentalizar o elemento terra, então eu mentalizo os meus pés em cima da terra, eu mentalizo uma árvore, algo que represente pra mim o elemental terra. E aí eu vou falar com os dois olhos fechados, mentalizando, meditando aí fortemente, visualizando esse elemental, esse elemento. Então eu vou falar, terra que gera e frutifica, mantenha meu corpo firme, com saúde, prosperidade, para continuar minha jornada terrena. Peço pelas bênçãos do elemento terra, para que traga minha vida e estabilidade. E vou segurar sem pressa, vou continuar meditando, vou continuar pedindo, ali é o elemental terra, então vocês podem pedir por purificação, ou não peçam nada se não quiser. Pode somente se conectar a esse elemento, que já vai te trazer uma estabilidade, um corpo firme, saúde. Então vocês vão fazer com cada elemental. Então eu fiz com o elemento terra, eu agradeço no final e coloco no lugar. Aí eu venho com o elemento ar, aqui, né? Então eu coloco as minhas mãos sobre a fumaça desse elemento, tá? Com cuidado, ou vocês podem segurar somente com as duas mãos. O incenso, ou se quiser queimar erva seca no seu caldeirão, visualizem aí tudo que representa o elemento ar. Fortemente, forcem bem o terceiro olho, mas sem se machucar, deixem fluir naturalmente, mas procurem focar, se concentrar naquele elemental. E aí vocês peçam, pela mente saudável, eu peço ao elemento ar, para que me traga saúde, para que meus pulmões respirem, para que eu tenha inspiração, criatividade, força, leveza, uma mente limpa. Então façam também o pedido com as palavras de vocês. Agradeçam sempre no final. E aí a gente vem para o elemento fogo. Então eu posso pegar o meu pires, né? Aqui eu estou usando o caldeirão, mas aí coloquem a vela no recipiente, com cuidado, prova de fogo. Ou você pode passar a sua mão pela chama, ou você segura a sua vela nesse recipiente. Muito cuidado aí, gente, para não se queimar, tá? Peçam aqui, ativem a energia, a força das salamandras, o elemento fogo, para que traga o calor, a luz, para que se mantenha firme em sua jornada. Peçam pelas bênçãos, por vigor, por coragem, vitalidade e façam o pedido de vocês. Mentalizando sempre, ao segurar cada elemento, mentalizem fortemente aquilo que esse elemental te representa. Então você pode mentalizar, visualizar uma salamandra, ou uma fogueira, um vulcão, algo que represente aí o elemental fogo. Por fim, eu venho com a minha taça, que eu também posso colocar as minhas mãos, os meus dedos na água, ou somente segurar o copo com água, que representa aí o elemental água e faço o mesmo processo. Ativo o poder desse elemento para que me traga limpeza física, limpeza espiritual, clareza nas minhas emoções, pelo amor, pela minha vida, pelos bons relacionamentos e faço o meu pedido também. Sempre agradecendo ao final, tá? Então vocês podem agradecer assim, agradeço aos elementais da natureza, pela prosperidade, pelo amor, pela saúde em minha vida, pela estabilidade. Agradeço pelos caminhos abertos, agradeço aos guardiões dos quatro elementos por me ajudarem a seguir em frente. Então, claro, vocês podem fazer com a oração de vocês, com a forma de vocês, mas eu deixei aqui um jeito que me ajudou muito quando eu comecei na magia. E eu comecei a manifestar energia através dos exercícios com os elementais. Então você pode aí, gente, também, para quem já tem a prática, mas quer se purificar, se limpar, fazer pedidos aí aos elementos da natureza, você pode também colocar oferendas aos elementais. Então você pode colocar uma oferenda aos duendes, representando aqui a terra, aos silfos, as salamandras, as undinas. Então você pode colocar também oferendas, deixar no seu altar, depois de três dias, você entrega na natureza, ou em terra, ou queima, dependendo da oferta que você fizer. Muito cuidado para não agredir a natureza, justamente também porque estamos trabalhando com os elementais da natureza. Então é muito importante se atentar na forma de despachar as oferendas, tá? Gente, é um exercício maravilhoso para abrir o terceiro olho, aumentar a nossa percepção, para quem trabalha com oráculos. Fora que a gente traz a energia de cada elemental que é importante na nossa vida. A gente traz a energia de cada um. Então a gente se renova, a gente renova as nossas energias, a gente consegue os caminhos mais abertos e as coisas com mais facilidade. Não tem lua, não tem dia, só façam com calma, agradeçam no final. Se quiser fazer num círculo aberto, maravilha, porque você vai invocar aí os quadrantes também. Então façam com calma. O mais importante desse exercício e desse ritual é você fazer centrado, sem ter interrupções. Mas é fantástico a forma como a gente sente cada elemento. E aí também a gente consegue sentir qual é o elemental que fica mais próximo de nós, que a gente tem mais afinidade. Então aí a gente pode usar, claro, esse elemento para trabalhar mais ainda ao nosso favor. Se esse vídeo te ajudou, compartilha aí com outras pessoas. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários sugestões e temas que vocês querem que eu aborde. Gostaram? Façam não só o ritual, mas a manifestação de energia todos os dias, se vocês puderem, como um exercício para vocês praticarem realmente a parte de visualizar, a parte de meditar. Que é isso que trará bons resultados na sua magia. E cada vez mais e cada vez mais. Vai ficando muito mais fácil para a gente trabalhar com as deidades, com as entidades, enfim. Então espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos vocês. Logo, logo tem novidades por aí. O quadro Fala Bruxarada e também a nossa comunidade aqui no YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo.